Abrimos as portas às 15 horas, como estava escrito no bilhete. Eu nem acredito, porque foi preciso desmontar, transportar e montar tudo outra vez. Foi duro, mas tenho uma grande equipa. Se gostam de estar com os amigos e beirem uma boa cerveja e estarem ao pé do rio, ouvirem muito boa música, todo o cartaz é muito bom. Desde os nacionais, hoje os internacionais. E a arena tem ar-condicionado, a sala-tejo também, é fresquinho, é muito agradável, em segurança. E quem gosta de rock temos os local natives, os falls, os capitão falls com orquestra. Quem gosta de solo tem hoje o Leon Bridges. Amanhã é imperdível, para mim é o nome número um da música latina na atualidade. O Cetangana, com a Nati Peluso também, temos o Silva, temos... São tantos bons DJs, hoje o Flume, no sábado o Jamie XX, e amanhã os Hotchip vão fazer dançar toda a arena. Hoje em dia vira música, é o Flume, ah... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.